Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tem um joinha no vídeo, comentem, compartilhem o vídeo Existe um sininho que você liga pra você ativar a notificação de quando tem vídeo novo Um beijo O que você tá fazendo de novo no veterinário, mimadinha? Ó, no colo do Fer, gente, é que mimadinha Ei, mimada! E agora? O que é que você tá perdido, hein? Ai, eu não fico perdida Amar! Pra onde eu vou? Ah, é motorista Pode ir reta Ih, aqui ninguém para? Pode ir, pode ir Você tá pra cá? Uhum, agora vira o volante do planar Ah, cara, santa vida Assim, bata, eu dou um sustinho no meu papai e ele fica perdido, ó Mamãe tem que dirigir, mamãe tem que fazer tudo Ó, a carinha dela procurando o Fer É que a Babalu, ela tá trocando de pelinhos Então ela tá com muita alergia no corpo, sabe? E o Fer, gente, ele é mega preocupado Mega Ô, minha delicinha Cadê o papai, minha pincis? A pessoa ama a boia Ela ama a boia O problema é encher essas boias, né, amor? E a coragem? Ó, já tem duas cheias ali Falta essa Gente, quase morri, mas eu enchi sozinha E olha o que o Fer fez com o meu presente Amei, só que pra ele fazer isso, gente Ele quebrou a cozinha Olha isso Eu ganhei de amigo secreto da MAC, olha E o Fer tava doido pra testar Conseguiu Moendo a cozinha inteira Sujando tudo com chantilly E mais rolou, né, B? Mas tá muito bom, gente É a expectativa e realidade de ficar em casa O que você tá se matando, hein? Eu não consigo sair Eu não consigo sair É sério, eu não vou pegar o lugar Nossa vida Você vai se matar aí, meu Deus Eu não consigo sair, eu tô presa Eu tô de b... Nossa, nem levanta a mão Olha, desculpa Foi ela, B, que fez isso comigo Eu tinha mil planos pra hoje Eu tinha mil planos pra hoje Eu fiz os meus planos Eu não fiz os meus planos Eu só quero verão, gente Mas teve uma coisa que eu fiz com sucesso Tomar sol Meu Deus do céu Eu quero ficar com a cor do verão Me dá essa cor Uma pausa, gente Nesse meu banho Só pra quê? Pra chorar Por que que eu tô chorando? Porque Essas pessoas aí fazem esses vídeos Ai, gente Eu tô chorando muito com o vídeo da Amanda Ai, que vídeo lindo Não aguento isso Ontem eu compartilhei no meu Facebook O pedido de casamento da Vi Rocha E, gente Eu chorei um monte Igual criança Ai, agora assistiu da Amanda, hein? Eu amo tanto, tanto, tanto O vídeo assim, gente Acho tão lindo, né? O amor é lindo demais Ai, eu acho muito fofo Toca Eu assisti tantos vídeos de noivados Esse mês, gente Que eu acho que eu já chorei tudo A Nina noivou Ai, que lindo também Ai, gente Muita gente noivou